Tufão na China, autonomia regional na Ucrânia e bombardeios aéreos contra radicais islâmicos no Iraque. Agora um giro pelo mundo. Os Estados Unidos lançam os primeiros ataques aéreos contra os integrantes do Grupo Radical Estado Islâmico desde a ampliação da ofensiva. Países árabes e aliados norte-americanos no Iraque também vão participar da operação. A chegada do Tufão calma a Ege e obriga 100 mil pessoas a deixarem suas casas no sul da China. Os ventos de mais de 160 quilômetros por hora provocaram inundações, derrubaram árvores, cancelaram voos e fecharam escolas. O início da temporada de tufões já deixa a Ásia e a América do Norte em alerta. O Parlamento da Ucrânia aprova a concessão de mais autonomia por três anos para regiões do leste do país. Áreas dominadas por rebeldes separatistas como Donetsk e Lugansk devem realizar eleições em novembro para escolher seus representantes.